Eu não sei saber onde tem cócegas, eu nunca vi, mas é aqui. Caralho, é linda! Caralho, é linda! Olha pra aí! Dorme, deixa eu dormir! Pega esse! Ei, ela tá na academia, tá na jura! Vira aí! Olha pra aí! Vira aí, vira aí! Olha! Dá ali, pai! Mas o negócio é aqui, olha! É no joelhinho dela! Ah, onde é onde? É no joelhinho dela! E ela tá na academia pro Quintão! Ei! Academia o quê? Ei, eu não tô falando do seu negócio não, avô! Eu falei do seu joelho, viu? E da minha raba! Sim! Eu falei, você tem a raba boa! Só isso! E o joelhinho gostoso! Dá-lhe, pai! Ui! Ó! Vai, olha pra ele comendo pãozinho com queijo, olha! Olha, é! Dê um sorrisinho! Dê isso, dê! Dê! Para! Dê um cheirinho, dê! Dê um cheirinho, dê! Vocês estão ao vim só, né? Estão ao vim só no lugar! Mas é o quê, né, meu amor? É sandia quando se junta! Só dá o quê? O que não presta! Tô correndo! Sim! Isso é boa! Cala a boca! Ele ainda está... Estou parado, mano! Estou mordendo o pão! É, pô!